Então vou lavar as roupinhas da Cecília tudo com esse daqui Aqui tô separando rosa bebê, cinza, branco, verde, amarelo, vermelho Então se tem dois pontinhos é R, N, P Então eu sei que essa blusinha é P Aí coloquei aqui as meias, aqui naninhas Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou começar a gravar pra vocês um vídeo muito especial E que eu tava muito ansiosa pra começar a gravar Que é o vídeo lavando as coisinhas da Cecília, gente Ai, finalmente esse dia chegou Eu estou hoje com 33 semanas de gestação Eu queria ter começado a lavar com 30 semanas Mas eu estava viajando, então não teve como Passei aí as duas últimas semanas viajando Então não tinha como lavar em viagem, né? Mas não tem problema Então eu tenho as coisinhas da Cecília Eu ainda tenho que separar por cor Porque eu vou lavar por cor, não por tamanho Eu acho que é mais fácil por cor E eu tenho que separar as coisinhas dela, né? Porque elas estão todas guardadas ainda Então semana passada que montaram os móveis da Cecília Então também não adiantava eu lavar as roupinhas dela Se eu não ia ter onde guardar as roupinhas depois, né? Depois de limpas, eu não tinha onde colocar Agora ela já tem os móveis, tá tudo certo Então eu tô super animada Espero muito, muito, muito que vocês gostem de acompanhar esse vídeo É um dos mais especiais Porque é um dos que eu mais estava ansiosa pra gravar Eu sonhei muito com esse momento De eu poder lavar as roupinhas da Cecília Cuidar das coisinhas dela pessoalmente E assim, eu fiz muita questão de eu lavar as coisinhas dela, sabe? Não quis mandar pra lavanderia Não quis nada Eu que quero cuidar e lavar as roupinhas dela Então eu espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vídeo comigo Então chega de blá 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 E bora pro que interessa Então gente, eu vou começar separando aqui em cima da minha cama Por quê? Essa sacola é de roupa Aqui é tudo roupa Lá são mantinhas Aqui é tudo roupa pra separar Aqui é roupa pra separar E aqui também Então eu vou fazendo aos poucos Eu vou abrir essa mala pra gente ver o que que precisa separar E aí eu vou colocar pra cá pra gente separar por cor E depois eu começar a tirar a etiqueta Abri a mala aqui, gente Inclusive, eu acho que eu vou começar lavando Com essa parte de toalhinhas Coeiros e coisa assim Porque seca rapidinho E aí eu já tenho lugar pra deixar estendido Enquanto eu vou separando as roupinhas Tirando a etiqueta Isso aqui já vai batendo Lá na máquina E aqui é a outra parte de roupinhas dela Tem toquinha E aí aqui é só roupa, gente Só, só, só roupinha Manta Coisas que a gente ganhou do Chá Revelação Coisas que eu comprei No Brás Coisas que eu comprei em algumas lojas Então tá tudo aqui Só que tá tudo misturado Os tamanhos e as cores Tudo com etiqueta Então eu vou começar Pelas toalhinhas Que só tem embalagem Não tem etiqueta Eu acho que vai ser Mais rápido pra gente começar Bom, gente, vamos lá Tô aqui então com fralda Pano de boca Coeiro E é por eles que a gente vai começar Separei então, gente A parte de toalhinhas Coeiro Manta Deu essa bacia aqui Inclusive eu comprei essa bacia Só pras coisas da Cecília E mais dois baldes Que eu vou mostrar pra vocês Lá na lavanderia Então essa bacia transparente Aqui em casa A gente só vai usar Pras coisinhas dela Aí nem separei ainda As outras roupinhas Porque eu já vou deixar Isso aqui batendo E aí depois eu venho Separar mais coisas Bom, já estou aqui Na lavanderia E como eu sei Que vocês vão perguntar Qual é o sabão Que eu vou usar Gente, eu comprei esse daqui Da Omo Ele é pra roupas finas E delicadas de bebê Ele é hipoalergênico Tem PH balanceado E avaliado por pediatras Então vou lavar as roupinhas Da Cecília Tudo com esse daqui Eu tenho esse amaciante Que na verdade Eu estou usando Pras nossas roupas Aqui em casa Que ele é Também pra pediatras Mas eu não vou usar amaciante Agora na primeira lavagem Das roupinhas dela Recém-nascido Nasce com a pele Muito fininha Muito sensível Então pode ser Que dê alergia Eu tenho esse de neném Mas eu não vou usar E pra higienizar a máquina Eu já fiz uma Limpeza de cesto nela Ela já está toda limpa Por dentro E eu fiz uma limpeza De cesto Com esse vinagre de álcool Aqui Então já está toda limpa Mas mesmo que esteja limpa Eu vou passar um pano Tudo por dentro Porque ela fica molhadinha Assim, ó Então eu vou passar um pano Tudo por dentro dela Também com vinagre de álcool Pra desinfetar Tudo, tudo, tudo Tudo da máquina Mas o cesto já está limpo Porque eu já fiz a limpeza I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go Don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Prontinho, gente Higienizei a máquina toda O bom da nossa máquina É que ela tem essa tampa frontal Então ela não tem aquele Batedor dentro Tá vendo? Ela só vai girar a roupa, ó Ela não tem aquele Batedor que pode machucar a roupa Deixar pelinho Bolinha Nada Ela só gira E acabou Então já higienizei tudo Tirei tudo quanto era pelinho Higienizei por dentro Higienizei por fora também E aqui então está As mantinhas dela, né Toalha, coeiro, pano de boca Apesar de ser coloridinho assim, ó É tudo clarinho, né Branco Branco com alguma coisa rosa Então eu vou lavar tudo isso aqui junto Porque eu acho que Não vai ter problema de Lavar essas corzinhas assim, né Porque é tudo clarinho Eu não acho que vai soltar tinta, não Então bora lá Tinta, não vai ter Eu não vou colocar amaciante E aí, gente, eu vou colocar nessa opção aqui, ó, nós ali, tudo bom? Vou colocar nessa opção de roupa de bebê Que tem tanto essa opção aqui, quanto tem tipo algodão, tecidos sintéticos, enfim Tem várias opções aqui na minha máquina, mas eu vou colocar na roupa de bebê Ela não tem opção de roupa delicada, a minha máquina não tem essa opção Mas a roupa delicada, na verdade, é a roupa de bebê Ou também tem essa parte de roupa anti-alérgico aqui, ó Mas eu vou colocar em roupa de bebê que é mais certo e pronto Bom, gente, enquanto bate lá na máquina as coisas Eu vou começar a separar as roupinhas, tanto aqui, quanto daquela malinha ali também Essas aqui, vou separar por cor pra gente começar a lavar as branquinhas ainda hoje Gente, sigo aqui separando as roupinhas por tamanho Lá em cima são algumas toalhas de banho e tal, que eu não coloquei nessa lavagem Porque tava separada, então depois eu lavo, mas tem mais toalhas de banho pra juntar também Aqui nesse monte, que eu fui só jogando por cima, é tudo coisa pra lavar na mão Que é coisa de tricô e tal E aqui eu tô sentada, por isso tem um buraco Mas aí eu tô separando, né, as coisas pink, salmão, mais escuro Aqui tô separando rosa bebê, cinza, branco, verde, amarelo, vermelho, colorido, azul, lilás, preto, enfim Jeans, aí eu tô quase no final desse cesto Depois tem a mala ainda pra separar Então bora lá que acabou de terminar minha máquina de bater as mantinhas Gente, aqui na lavanderia então, eu comprei essa bacia transparente aqui pra colocar as coisinhas da Cecília E também comprei dois baldes, mas ainda não usei, né Aqui terminou de bater as mantinhas dela, toalhinhas e tal Vou estender agora E os varais a gente também comprou novo A gente comprou três desses varais assim pra colocar calcinha e meia Mas óbvio que as coisas da Cecília a gente vai colocar toalhinha e coisas assim Então já vou deixar várias coisinhas penduradas E a gente comprou um varal de chão, branquinho Que tá lá o varal da Cecília também Que aí é pra colocar as roupinhas dela Esses grandes que eu ia estender aqui Eu vou estendendo um varal que estica no chão de que é melhor Tá muito grande esse coelho pra deixar pendurado assim Então eu vou estender as menorzinhas e aí os grandes eu deixo no varal de chão Primeiro varalzinho check Olha que bonitinho Aqui eu pendurei essas toalhas mais fininhas assim Mesmo que sejam compridas, mas mais finas E também paninhos de boca assim ó, menorzinhos né Então deu um inteiro e metade de outro E aí os coelhos que são mais grossos eu coloquei no varalzinho Eu higienizei o varal tá gente Então abri da embalagem, tava fechadinho Higienizei tudo E aí coloquei aqui os coelhos Então vou deixar aqui Até dá pra fechar Assim Fica menorzinho E aí vou deixar secar hoje aqui Depois eu recolho E as toalhinhas É bom que aqui fica alto ó Então ventila bem e vai secar rapidinho Tô feliz Bom dia! Já estamos em outro dia Com certeza esse vídeo vai ser gravado por etapas Porque eu ainda estava separando todas as cores de roupinhas e tudo E aí eu vim dar uma dica pra vocês hoje Então aqui estão as roupinhas da Cecília Brancas, sem nenhuma estampa Tipo branco com branco Assim ó Toda branca, sem estampa, sem nada Sem nadinha E aí o que eu tava fazendo Algumas peças eu tava tirando a etiqueta Quase todas eu tirei na verdade As etiquetas de pescoço Só que algumas marcas Ela vem escrita o tamanho da roupa Na própria roupinha né Tipo assim ó Isso aqui ela vem escrito O tamanho da roupinha aqui ó Tá vendo? Então aqui Tá escrito o tamanho recém-nascido Que é um RN Então vem escrito É ótimo Porque não cutuca o neném e tal Outras roupinhas não vem assim Aí eu peguei uma tinta de tecido E tentei escrever Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ficou Peguei uma tinta de tecido E tirei a etiqueta E escrevi RN Que é recém-nascido Mas olha Aparece atrás E aí eu não gostei Que apareceu atrás Porque fica feio né Porque o tecido é muito fininho Aí fica atrás o RN ali ó Aí eu tive uma outra ideia Mais genial assim Na verdade o Bruno que teve a ideia Que foi fazer o seguinte Deixa eu achar aqui uma peça Que eu fiz isso Pra mostrar pra vocês Eu peguei as peças Que eu precisei tirar a etiqueta E aí em vez de escrever O número Ou o nome P, M, G, R, N e tal Eu fiz pontinhos Aqui ó E eu fiz aqui em cima da gola Porque daí não aparece do outro lado Então eu comecei por RN, P, M, G, G, G Então sempre o tamanho das roupinhas De um bebê começa pelo RN Então se tem dois pontinhos É RN, P Então eu sei que essa blusinha é P Se eu colocar um pontinho Eu sei que é RN Se eu colocar três É RN, P, M RN, P, M, G RN, P, M, G e GG Então assim Talvez fique confuso Pra vocês que estão assistindo Mas pra mim fez muito sentido Então sempre que eu ver Uma blusinha que tem pontinhos Assim Ela não aparece atrás E aí é só eu contar Dois risquinhos RN, P Então eu sei que o body É tamanho P Se vai funcionar pra vocês Eu não sei Mas que pra mim funcionou Funcionou Então eu vou colocar agora As roupinhas brancas Pra bater E agora eu vou tirar a etiqueta Das roupinhas que são brancas Mas tem estampas Que eu decidi lavar separado Pra não correr o risco De dar uma manchada aí, né Então agora eu vou lavar só as branquinhas Ah, e as fraldinhas que eu coloquei ontem Lavar já tá tudo seco Já foi recolhido E também tá tudo certinho Então eu já vou recolhendo Pra aproveitar o varal Ontem eu mostrei pra vocês Que eu tô usando esse sabão aqui Da Omo Então eu vou usar ele Só que eu senti que as fraldinhas Não ficaram muito macias E aí o que eu vou tentar fazer agora E me deram a dica também É de usar vinagre de álcool Vou tentar Vão ver se não fica fedida as peças E se fica macia Se ficar fedida Eu vou lavar de novo Só com sabão Sem o vinagre Mas é pra dar certo Que todo mundo usa sabão de álcool Em toalha de banho Pra deixar macia Então Tô na esperança Gente Terminou de bater Aqui Minhas peças branquinhas E olha só Tava estendendo aqui Vim dar a dica pra vocês Os borezinhos Não precisa usar grampo Porque É só colocar um botãozinho Assim ó E aí Até pra otimizar espaço Você pode deixar eles Bem juntinhos Assim ó Que cabem bastante no varal E aí dá pra prender os dois Se quiser né Claro Mas olha só O borezinho Não precisa usar grampo Vou estender agora os outros E ai Primeiro varal de roupinha Da Cecília Gente agora eu vou lavar As branquinhas com estampas Ó Que são estampadinhas Vou lavar essas aqui Bora lá Que tem mais uma maquinada Pra gente fazer Segunda maquinada Check E devagarinho O varal vai sendo enchido Gente Olha só que gracinha Estendi aqui E também ali atrás Que eram os que tinham Varal livre ainda Ainda tem aquela parte de lá Que eu fechei Mas por enquanto Hoje já Hoje já é a tarde Né Agora já é de tarde Então Vou deixar essas aqui Acho que vou lavar o restante Só amanhã Enquanto essas secam Eu vou lavando as outras Amores Já estou recolhendo aqui As pecinhas brancas E as brancas estampadinhas Tô tentando deixar tudo dobradinho Aqui dentro da bacia Porque eu acho que vai ser mais fácil Depois Na hora de Passar E colocar Nas colmeias organizadoras Porque se eu só jogar dentro da bacia Vai ficar muito amassado Então eu tô tentando deixar O mais lisinho possível Desde já Gente Já pendurei aqui Mais um varal de roupinhas Da Cecília E eu tava pendurando Lembra que eu até dei a dica Pra vocês De pendurar Os bórezinhos Pelo botão Deixa eu pegar um bórezinho aqui Tipo aqui ó Pegar pelo botãozinho Sabe E pendurar no botão Aí ele ocupa muito menos espaço Ele fica preso assim ó Você consegue pendurar vários Só que eu achei Que ele sai do varal Meio torto Assim Parece que deforma A pecinha Sabe Então apesar de eu ter dado a dica Que foi o que eu tentei fazer Eu não gostei do resultado não Eu prefiro estendidinho assim E acho que fica até melhor Pra recolher depois E mais fácil de dobrar e guardar Então Não Não tô mais fazendo por botão Até porque eu perdi há muito tempo Abrindo todos os botões E depois fechando o botãozinho aqui Depois abrindo o botãozinho pra tirar Então Até isso demorava mais Assim ocupa muito mais espaço Claro Porque a peça ocupa mais espaço do varal Mas como a gente tem bastante varal Também não tem problema Então eu pendurei esse daqui Cheio E aí eu higienizei Esse varal que a gente tem aqui ó Então eu higienizei Todas as varetas E aí a gente Eu pendurei aqui Porque Vai secar Ainda sobrou bastante coisa ó Sobrou esse Sobrou esses A gente tem mais dois Varais aqui de chão ó Tem mais dois aqui Então Varal aqui em casa Graças a Deus Não é problema Então eu consegui Fazer dessa forma Aquela ideia do botão Ela é boa Mas Eu achei que a peça Não fica tão Bonitinha Quando sai do varal Ela fica meio deformada Embaixo Na parte do botão Ela dá uma espichada Sabe Daí eu não gostei Eu acho que a gente tem mais dois Eu acho que a gente tem mais dois Aqui gente É recolhido o varal As peças mais neutras Assim cinza Beige Algumas estampinhas E aí a gente Limpou A cômoda Eu já tô guardando Na cômoda As peças Pra gente Organizar Na semana que vem Ó Tô lavando tudo E deixando aqui Parte de paninhos Toalhinhas E aí a gente Vai continuar Guardando nas gavetas Que já tá tudo limpo Mas aí precisa organizar E também ver O que precisa passar Eu não vou passar Todas as peças Porque é algo Que no dia a dia Na nossa rotina Não é algo Que encaixa E roupa de neném É pijama e tal Então não fica amassado Sabe Eu vou passar mais As roupinhas de sair mesmo E aí eu estendi Todas elas do lado direito Porque se Passar algum bichinho Alguma coisa Fica do lado de fora Não encosta nela Mas aqui A gente não tem problema Com isso Não tem assim Bichinho e tal Então é bem tranquilo Aí agora a gente Vai guardar Aqui na gaveta E usar a bacia Pra recolher mais Um varal Que já está seco Que são as roupas Cor de rosa Gente Eu nem sei mais Em qual dia De organização Que a gente tá Nessa casa Porque já se passaram Muitos dias E aqui eu tenho Algumas peças Que eu tenho que lavar De forma mais delicada Ou na mão Ou nesses saquinhos Aqui ó Esses saquinhos Eu comprei hoje Ele tem o pequenininho O médio E o grande Peguei três kits E eles são esses saquinhos Aqui ó De colocar na máquina Sabe Como a minha máquina Não tem o batedor É bem tranquilo Porque ele não danifica E aí as peças Mais delicadas Eu coloco Pra centrifugar Bem pouquinho Não deixo esgaçar A roupa Centrifugando não Então agora Eu vou separar Dessas aqui O que que dá pra lavar Na mão E o que que dá Pra lavar na máquina Que aí a gente vai Eu vou colocar nos saquinhos Justamente pra não ficar Peça com peça Tudo misturado Bora lá Os saquinhos Ficam assim ó Gente E aí uma coisa Não pega pelo Na outra Usei vários aqui Pra lavar Várias coisas Na máquina Não vou deixar Centrifugar muito Mas é bom que Uma peça Não vai soltar pelinho Na outra e tal Sabe Então os saquinhos É muito muito útil A gente usa muito Aqui em casa Milionésimo dia Depois Gente Já tô aqui Coloquei todas As meinhas Já finalizei Toda as partes Toda a parte Das roupas Então aqui tem Meinha Aqui também Luvinha Tem algumas Que são luvinhas Ó Tipo essa é luva Gente Olha o tamanho disso Coisa mais pituquinha Isso aqui é luva Ó Esse é luva Aí coloquei Aqui as meias Aqui naninhas Lavei as naninhas Também Coloquei aqui Meia calça Muito gracinha Né Então tá secando Aqui em cima É a última parte De roupinhas Gente Que eu lavei Hoje de manhã A última parte De roupinhas E aqui Já temos a parte De cobertas Mantas E tal Que eu lavei Tudo na máquina Também Tá gente Não lavei nada Na mão Dessas coisas Eu percebi Que eu não tenho Manta fina Só tenho manta Tipo de tricoleta Coa sim Agora mantinha Fininha de malha Eu não tenho Socorro Então provavelmente Vou comprar uma ou duas Mais fininha Porque senão Vou cozinhar a menina Nascendo em novembro Com essas coisas de lã Mas tudo bem Recém-nascido Passa um pouquinho Mais de frio mesmo Não dá pra deixar pelado Então ali tem algumas Pecinhas também Que eu estendi E estavam molhadas Aqui é lençol Esse aqui é lençol Esse aqui é lençol Esse aqui é uma toalhinha Uma fralda Colete de pelo Gente E aí as cobertinhas dela Estão secando aqui É a última parte Das cobertinhas E aí aqui em cima Tem Aqui meus saquinhos Ó Um milhão de saquinhos Que eu uso todo dia Aí esse álcool aqui Eu usei pra Limpar o Aquele varal Que eu tava usando Só esse varal Mas aí eu Esterilizei aquele varal lá Pra usar também E aqui sobrou Um lençol E aqui Fronhas Sobraram essas fronhas Aqui pra lavar E esse conjunto Aqui também Acho que eu até já vou Colocar pra lavar E Aí já estendo Só que também tá cheio Né? Não sei Acho que eu vou Esperar aqui Porque Também já terminou tudo Então só falta Secar esses aqui E depois eu coloco Lavar O jogo de cama Que só tem esse jogo Três fronhas E um lençol Que é o que tá faltando E de resto Minha gente Vencemos essa luta Amores Tô só o pó aqui Pelo amor de Deus Depois de um milhão de dias Lavando roupinhas Terminei E eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que você se inscreva Aqui no canal Tem muitos vídeos Pra eu liberar pra vocês Ainda desse final De gravidez Eu tô super ansiosa Tô curtindo Cada minuto Eu tava super animada Também pra lavar Todas as roupinhas dela Então Tô com uma sensação De dever cumprido Assim muito legal Aí agora A gente tem que organizar Né? O quartinho A cômoda O roupeiro Tudo Mas eu vou mostrar Pra vocês Só mais pra frente Então Já se inscreve Pra você não perder Os próximos vídeos Tá bom? Um beijo Deus abençoe você Se inscreva no canal E me siga lá No Instagram Que eu tô sempre 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 mostrando Tudo pra vocês Por lá também Um beijo E até o próximo vídeo Tchau You said you loved For me Something brand new You said This is something You Tchau